Sabe gente, eu estive pensando certa vez No meu quarto a meia luz Tudo que a gente vive, tudo que a gente fez Acorda cedo, luta pela vida e quer ser feliz Tem dias tristes, tem coisas inexplicáveis Sabe gente, meu coração bate tão forte quanto o teu Tem dias que a gente pensa em desistir